Pergunta para ele se ele quer sair daí. A cara do senhor. Vai sair daí. Estamos... Estamos ajudando. Estamos ajudando. Que notícia. Ele não ficou forte. Ele está preso ou melhor? Vamos brincar na areia. Vamos entender a criança. Ele brinca na areia. Se brinca na areia. Não mexe com ele que ele faz. Se brinca na areia. Ele está preso. 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 Eu vou abrir ele. Eu vou abrir ele. Espera aí. Espera aí que eu vou abrir. Vamos ver o que vai fazer. Que bonitinho. Tira ele. Ele está preso. Não consigo. Não consigo. É meio complexo isso daí. Não consigo. Por onde? Por onde? Por onde? Tadinho, né? Ele está preso. Ele está preso. Ele está preso. Aperta esse botão aí. Ele está preso. Pula. Ele não é igual a paraquedas. Ele está nervosa. Ele está nervosa. Ele está nervosa. vai comer seu papadinho como diz o vento, não mexe não mexe vem a casa com ele está com fome está com fome vem se ele quer água é muito culto esse menino está preso? ele quer água é um carrinho é um carrinho ele está sentado, é uma cadeira acho que ele pensa, não é, tadinho, botaram na mochila e deixaram não pode mexer ele está de castigo tadinho, ele está dentro da mochila, coitadinho falou que ia ser palmeirense, colocaram a mochila não, não só se você mexer só mexe o pezinho só mexe o pezinho está não vai, a máquina vai cair não vai, a máquina vai cair já vai, a máquina tá boa? tá boa?